Oi, minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal, gente, iniciando hoje um vídeo muito especial. Vamos começar um quadro novo aqui no canal, que é o quadro Faxina em Detalhes. Eu já fiz alguns vídeos assim, né, anos anteriores, porém esse vai ser um pouco diferente. Porque, gente, se Deus assim nos permitir, essas são as últimas faxinas em detalhe que eu vou pegar pra poder fazer, né, colocar literalmente a mão na massa e gravar aqui pro canal pra vocês, pra poder compartilhar, pra inspirar. Porque se, né, Deus permitir, ano que vem a gente vai estar na casa nova. Então, essas são as últimas faxinas que vocês provavelmente verão por aqui, gente. Com certeza vai deixar saudades, né, nosso primeiro lá. Aqui a gente ama muito, muito mesmo a nossa casa e, né, tem toda uma história, o início do nosso casamento, o nascimento do Cauã. Então, assim, vocês, né, acompanham desde o início. Realmente tem uma história, tem muita lembrança aqui nessa casa. Mas, em breve estaremos, né, na casa nova, vivendo novas etapas e também vai ser muito especial, criando novas memórias, né? Então, por que eu quis trazer esse quadro novamente esse ano pro canal? Primeiro, por esse motivo, por ser realmente meio que uma despedida daqui. E, segundo, por que eu tenho uma pessoa que faz a faxina pesada, né, que me auxilia aqui em casa. Porém, gente, tem coisas que eu gosto de colocar a mão na massa, sabe? Eu gosto de limpar um cantinho, com aquele detalhe, sabe? A gente não é de casa, né, a gente tem aquele zelo pelas nossas coisas. A gente gosta. Pelo menos, eu não sei vocês, mas eu gosto, sabe? Eu gosto de limpar a minha casa, de deixar tudo do meu jeitinho. E, terceiro, por que estamos caminhando aí pro final do ano, 2021 já tá dando adeus, né? Não falta muito, né, a gente já tá no mês 8, então já já termina. E já já também teremos decoração de Natal. Então, já tô naquele ritmo de organização, faxina. Algumas pessoas podem até achar aí, ah, pá, mas tá muito adiantado. Não está, por que, como eu vou me formar agora em dezembro na faculdade, tem bebê, tem muita coisa acontecendo na minha vida. Se eu não começar com essa antecedência e me organizar por etapas, eu realmente não dou conta de nada. Então, por isso que eu tô começando agora. Acredito que muitas pessoas também estejam começando assim como eu. E esse quadro tá ainda mais especial, por quê? Serão quatro episódios. Esse, que é o primeiro, que a gente vai fazer uma faxina detalhada na sala de jantar. O segundo episódio, em breve, eu trago pra vocês, juntamente com o terceiro. E o quarto vai fechar, vai ser aquela faxina geral que eu sei que vocês amam. Então, antecedendo aí a decoração de Natal. Mas, por que que tá muito especial esse quadro? Porque cada episódio a gente vai ter algumas convidadas pra fazerem faxina, né? Uma collab juntamente comigo. Então, eu vou estar aqui na minha casa fazendo a minha. E vai ter outras meninas que vão estar na casa delas também fazendo a faxina na casa delas. Então, quando vocês terminarem de assistir o meu vídeo, já corre pro canal delas pra poder assistir. Gente, então, hoje a collab vai ser com a Natalia Rolupi e com a Lady Aguilar, gente. Isso mesmo, as duas lindonas, né? Amigas aqui do YouTube. Tem canal também, elas vão estar fazendo faxina na sala delas. E aí, depois que vocês terminarem de assistir o meu, corre no canal dos meninas pra poder se inspirar. Porque sempre tem uma dica, né? Pra acrescentar aí na nossa vida. Então, acho bem legal. Aproveita e já começa aí na casa de vocês também. Então, chega de blá, blá, blá. Já expliquei como vai começar o quadro. O próximo episódio, a gente vai ter outra convidada. E aí, vocês vão conferindo também. E é isso. Se quem quiser ver essa faxina mega detalhada aqui na minha sala de jantar, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo. Gente, já falei pra vocês sobre o meu cronograma de faxina de final de ano, né? Mas a sala de jantar eu dividi assim, ó. Limpar primeiro o frigobar, depois separado a cristaleira, o móvel de louças e depois o restante dos móveis. Aí eu divido assim pra poder limpar. Aspirar, né? O teto, embaixo dos móveis, em volta da TV. Limpar janelas, só janelas no caso que eu não vou limpar. Depois vocês vão conferir no final. Vou explicar um pouquinho mais por quê. Limpar as portas de vidro da cristaleira. Limpar os espelhos. Limpar os móveis brancos, né? A mesa. Aqui tá escrito as mesas, porque antes eu tinha duas mesas aqui na sala de jantar. Eu ainda uso o mesmo cronograma. As cadeiras. As coisas que tem couro, a TV e os enfeites. Enfim, limpar tudo, né? Antes também tava com tapete. E agora já não tem tapete mais aqui na sala de jantar. Então esse que é o cronograma, né? É de limpeza. Absolutamente limpar todos os cantinhos e os itens que tem aqui nesse cômodo. Como vocês conferiram, eu fiz um cronograma de limpeza pra poder me auxiliar. A sala de jantar tem muitos detalhes. Ei! É, gente. É assim. Por isso que eu tô bem antecipada mesmo. Porque com bebê é toda hora. Para, dá atenção. É. E aí, gente. O que que eu comecei? Comecei a limpar pelo frigobar. Vou compartilhar com vocês agora. Porque tive que descongelar, limpei tudo certinho. Tirei coisas que não estavam legais mais, né? E aí vou mostrar pra vocês como que eu fiz agora. Outro dia, hoje me programei pra eu poder limpar o frigobar, né? Aqui da sala de jantar. Vou desligar ele e vou tirar tudinho pra poder limpar. Então bora. Bora colocar a mão na base. Já esvaziei todo o frigobar. Até que eu achei que estaria bem mais sujo. Mas, ó. Só algumas marquinhas, né? De potinho. As coisas que vai caindo. Só passar um paninho mesmo com vinagre. Tá tudo certo. O problema é só esse daqui, ó. Que ele é cold drink. E daí ele não é frost free, né? Então tem que tirar esse gelo. Vou colocar uma bacia aqui e vou tentar tirar. Sem ter que descongelar ela toda. Ô, gente. Eu enfiei a faquinha do lado. Saiu o gelo todinho, ó. Igual uma neve. Tá muito engraçado. Tá branquinho, branquinho. Que lindo. Não tá parecendo pedra de gelo normal, não. Ó, vou mostrar a vocês, gente, ó. Tá vendo? Sai inteira a pedra. Aqui eu deixei descongelar um pouquinho. Então, assim. Tranquilo de cheirar. Tá vendo? Ó. Agora é só essa parte de cima aqui. Ó, gente. Já tá descongelado. Tá vendo? Agora eu peguei um paninho com vinagre. E tô passando em tudo. Pra limpar mesmo. Vinagre de álcool. Tá vendo? E também, ó. Vi bom. Bom, e eu já limpei também toda a cristaleira. Limpei em dias separados, porque realmente não dou conta de fazer tudo no mesmo dia mais. Então, vocês vão assistir agora a limpeza da cristaleira, tá? Gente, hoje, dia de limpar o quê? Cristaleira, meu Deus do céu. Imagina, tirar tudo que tá dentro dela, limpar cantinho por cantinho. Inclusive, já quero dar uma geral. Vou tirar algumas coisas, depois vou falar com vocês o que eu vou fazer. Mas vou separar e dar uma organizada também, porque tá bem, bem bagunçada mesmo. Então, bora lá. Vamos começar a estar com trava aqui por conta do Kawan, né? Mas, ó, de tempos em tempos, tem que tirar tudo. Porque, como a prateleira é de vidro, vai juntando pó. Não tem como, tá vendo? Mesmo com porta, a junta pó. Parece que tá tudo limpo, mas chegando de pertinho, aí a gente vê a poeira. As taças, sempre que a gente vai usar, a gente acaba lavando mesmo, mas tem que tirar tudinho. Bora lá, vamos começar. Gente, tiramos o quê? Quatro prateleiras. O restante a gente vai tirar depois, porque primeiro a gente vai lavar isso tudo aqui, limpar ali, e aí volta pro lugar e depois tira aquilo ali. Porque senão, ó, mesa já tá lotada, não cabe. E aí fica mais difícil ainda depois de organizar, sem falar o perigo de quebrar alguma peça. Algumas coisas já não vão voltar pra cristaleira, então já vou tirar. Esse jogo de taça aqui, ó, maravilhoso, preto. Provavelmente só devo usar na casa nova. Então, algumas coisas já vou dar uma separada. E bora, 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 porque é muita coisa, realmente, se o Leandro não estivesse me ajudando. Maridão tá me ajudando, porque se não tivesse, gente, não ia rolar, né? Porque, imagina, tirar sozinha as taças, ia ficar um ano subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, e não ia acabar. E aí tem um caô, né? Tá lá na sala, no cercadinho, não sei até quando ele vai aguentar ficar lá. Assim que ele começar a pedir colo, ou ficar enjoadinho, ou você tem que dar uma pausa. Então, assim, a gente vai no ritmo dele. Então, bora. O Leandro também ajuda a lavar. Um lava, o outro seca, porque não cabe tudo na lava-louça. E eu quero uma coisa muito rápida, só pra passar uma aguinha mesmo. E aí já voltou pro lugar, só pra poder ficar limpinho. Gente, essas taças aqui, ó, já estão lavadas. A gente passou uma esponjinha, secou. O Leandro, inclusive, já tá levando pra lá, né? Muita taça, meu Deus. Mas, bom que tá tudo limpinho já, ó. Música Ô, gente, cristaleira já limpíssima e reorganizada. Vou mostrar pra vocês rapidinho. Ó, eu tirei algumas taças, deixei praticamente todas as incolôs aqui, ó. Tá vendo? Essas duas prateleiras que são as taças coloridas. Que na casa nova eu pretendo deixar elas, tipo, outra porta que não seja assim, né? Transparente. Que eu acho que fica mais bonito tudo transparente. Mais bonito. Aqui embaixo eu reorganizei, tava uma baguncinha. Aí coloquei uns itens maiores, que tavam meio que perdidos por aqui. E ficou assim. Isso daqui eu vou realocar por aqui. Depois eu vou organizar certinho. E isso daqui vocês vão saber em breve o que que eu vou fazer, ó. Bom, agora a gente tem uma bagunça aqui, gente, que vocês podem conferir, né? Porque a cristaleira já tá limpa. Isso aqui não vai voltar pra ela mais. Depois vocês vão entender. Não vou falar sobre isso nesse vídeo. Fica pro próximo, viu? Mas, coisa boa. E aí ela já tá limpinha. A gente vai começar a limpar, ó. Armários. Os itens todos aqui. Mesa. Inclusive aquele vidro ali, ó. Tirei desse aparador porque o calma começou a subir. Sim, fala assim. Eu sou levadinho mesmo. É. E aí eu vou colocar esse vidro lá em cima porque ele não tem perigo. E depois eu consigo colocar novamente, né? Quando ele estiver maiorzinho, a gente vai entendendo. Limpar todas as cadeiras. E limpar isso daqui, ó. Inclusive, comecei a pegar uns utensílios, né? De limpeza. E aí o frigobar já tá limpo por dentro, mas por fora a gente tem que limpar. E o restante. Planta, gente. Tive que tirar a outra. Eu coloquei ali, ó. Porque o calma estava arrancando as folhinhas. E, né? É assim. Essa fase é mais difícil mesmo. Essa aqui, inclusive, nem sei. Acho que eu vou tirar também. Coloquei a Joana ali. O aspirador porque ele ainda tem um pouco de receio dela. Então ele não pegou. Mas a outra ele tava arrancando as folhinhas. Enfim, gente. Muita coisa pra poder limpar. Ó. Ar-condicionado pra passar pano. É. TV. Só as cortinas que eu não vou tirar hoje. Vou deixar pra geral. Tem o lustre. Tem bastante coisa pra gente organizar e limpar. Enfim, gente. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 É, o Cauã tá ajudando Limpando tudo pra mamãe Ele é um aspirador Só o robô que ele tem medo É, a Joana tem o medo, titias Eu tô limpando agora o frigobar As coisas que arranham Eu uso o cife cremoso Porque ele não estraga Tchau, tchau 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 Eu já limpei essa parte de cima dos armários Agora eu vou limpar essa parte de baixo É, o armário, né Como eu falei com vocês Eu passo o sapólio Nessa parte de MDF Espelho limpa vidros E aí aqui o restante Passo um paninho úmido Pra eu poder tirar o pó mesmo É, bandeja espelhada Passo limpo vidro também É, o interior que eu não vou limpar Aqui nesse vídeo com vocês Porque vai gastar bastante tempo Daí eu quero dar uma organizada também Então eu preciso de outro dia só pra isso Tchau 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 Oi gente Essa minha planta se chama Zamiocuca Ela tem essas folhinhas Ela é super bonita Porém ela vai ficando fosca Assim, olha Não fica tão bonita, tá vendo Porque fica empoeirada Aí o que que eu faço pra ela ficar bem bonita Olha como é que tão linda Que diferença Pego um algodão E uso esse óleo mineral natural Esse aqui, ó É só passar um pouquinho Não faz mal pra planta, tá? Passar um pouquinho Que aí a folha fica brilhosa E fica limpinha Fica linda Depois tem que regar também, né Colocar a aguinha Esse vasinho aqui É aquele auto-rigável Então tem que encher ali o reservatório Que vai secando Na gente tem que repor E aí E aí E aí E aí Gente, esse é o resultado final da sala Meu Deus, tá muito limpinha Graças a Deus É muito gratificante a gente ver tudo assim limpo Deixa eu mostrar pra vocês aqui agora do outro ângulo Ó, cristaleira limpinha Mega organizada Esse móvel já tá todo limpinho Só falta organizar por dentro Mas isso eu vou fazer depois, em um outro dia Porque agora não dá Lustre limpo, espelhos Tudo, gente, isso aqui É de courino E aí se não esfregar Ele vai encardindo Então tem que limpar pra manter sempre branquinho As cadeiras O que a gente fez? Tirou algumas peças Como vocês podem conferir Tiramos várias coisas aqui da sala Conto pra vocês em breve Mas, ó, deixamos assim Ficou muito bacana Porque sobrou esse espaço, ó Já preparando, né, pro Natal Que logo, logo chega Aí a árvore fica aqui Enquanto isso, temos bastante espaço Pro baby brincar aqui E do lado de cá, gente Ó, a TV tá limpinha O móvel aqui também Tirei a plantinha dali Coloquei aqui E só falta tirar essa caixa Porque eu acabei tendo que colocar essa louça ali dentro Porque ele fica fechadinho E ele não mexe Essa caixa eu tenho que tirar Porque tem porta de guardanapo Senão o baby mexe Tô deixando essa parte vazia Pra ele colocar os brinquedos dele Enfim Tudo limpo, ó A única coisa que vocês vão perceber Que eu não limpei por aqui Foi tirar as cortinas E limpar a persiana E também, gente Limpar as janelas Por que eu não fiz isso? Porque isso eu vou fazer Na faxina geral E aí como a pessoa Que me auxilia aqui na faxina Faz a faxina pesada As janelas já estão limpinhas agora Na faxina geral A gente vai limpar as persianas As cortinas que eu vou tirar Então vocês já estão acostumadas, né Todo ano eu mostro fazendo isso E aí eu limpei o restante Ficou ótimo, né Nossa, é muito bom A gente ver tudo limpinho Do jeitinho que a gente gosta Muito gostoso, né Enfim, eu consegui fazer isso Porque eu tava com saudade De colocar a mão na massa E deixar tudo bem assim Do meu jeitinho É isso Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam De passar no canal da Natália E também da Leide Pra acompanhar a faxina delas E conferir outras dicas Se inspirar Colocar a mão na massa Me conta aqui abaixo Nos comentários Se vocês curtiram esse novo quadro Se vocês querem mais vídeos assim Se vocês vão também Começar a faxina aí Preparando, né Pro final do ano E no próximo episódio Teremos participação especial De outra lindona Que eu tenho certeza Que vocês vão amar Quando vocês souberem quem é Que é uma pessoa muito legal E muito especial Então... Aguardem, gente Clica em gostei Se curtiram o quadro Vem se inscrever no canal Clica em inscrever-se aqui abaixo Se você tá vindo No canal das meninas Seja muito bem-vinda Muito bem-vindo E é um prazer receber vocês por aqui Tá bom? Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Ah! Lembrando que a gente tem vídeos novos Segunda, terça, quinta e sexta Tá? Vídeos normais E nos demais A gente tem vídeos curtinhos Que são os shots Aqui do YouTube Tá bom? Beijo e até mais Tchau!